E aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade a mais um episódio aqui do Halo Infinity No último vídeo nós tínhamos parado aqui depois que pega o elevador Depois que a gente mandou o Tremônios ali Então bora lá continuar Vamos ver o que é esse aqui piscando aqui Pegar núcleo de Spartan Núcleo de Spartan Você adquirir um núcleo de Spartan, você só vai usar o componente Acesse aprimoramentos no menu da campanha Tá, vamos ver então Ok, equipamento Encontrado Tá, vamos ver aqui Acho que não é aqui, não, não é aqui Outro botão, tem mapa também Aprimoramentos Ah, eu acho que é pra aprimorar Dá de aprimorar o O Erpam e o Núcleo de Escudo também O Erpel Inimigos Vários segundos Tá Núcleo de Escudo Vamos botar aqui Vamos aumentar o escudo Prefiro que aumente o escudo Beleza Depois vem até o próximo Próxima parte ali Acho que não dá mais Um só, beleza Isso aí Continuando Aprimoramento de Escudo É, tem um negócio piscando lá na frente Vamos nessa Tem alguém aqui Acho que ainda não Daí, tá piscando Tem nada Aqui, nada também Tá, o objetivo é pra lá Achei que não tem mais nada Vamos pra lá Sair vazado daqui Munição As armas Não Consegui aquela arma Tá, vamos com essa aqui mesmo Essa aqui é uma arma boa Parece Vamos fazer um teste Ó, tem gente aqui Isso aqui é uma merda também Vamos lá Matar os escarinhas Nossa Morre Morreu Mais um aqui Morreu também Vamos levar isso aqui Se tiver alguém A gente já joga Tá ali ó Foi Matou os dois Tem alguém? Como saímos daqui? Terminal Logo ali Terminal Me dá só um segundo Acho que consigo controlar daqui Então Tremonius Olha que ele cabe de novo Vítima Do poder Do Master Chief Mas não se engane Ele não era o melhor Dos panitos De maneira alguma Agora percebi Que ainda não nos apresentamos Eu é claro Conheço você Spartan Sua história O medo que você inspira É admirável A esperança que inflama No coração do seu povo É equivocada Quero que saiba meu nome Também Que conheça Minha história Se não Como Implorar Clemência Eu sou Exxon Chefe de guerra Dos panitos Este mundo É meu Agora E você Não vai permanecer aqui Por muito tempo Ah é É só tu vir Então Nossa Caramba Olha esse lugar É tão Cheio de monstros Vindo matar a gente Até ela Já está entrando Na onda dele Engraçadinha Né Vamos matar Esses caras Tudo Pegar metralhador E vamos Vem aqui Vocês correm Tudo Quem matar o Espartan Fica com o lugar Do Tremônios Tá Então Vamos ver Morre Tem uma galerinha Ali Nossa Aqui tem bastante gente Mas esses caras Já estão ficando Mais difíceis No começo Eles eram bem facinhos Era só uns cheirinhos E já morriam Ih caramba Corre Corre Eita Vai morrer também Tem mais um aqui Vai morrer Já era Mais Aqui Não pode fazer nada Esse cara Com o escudo Já era Ih caramba Ih caramba Morri Acho que explodiu Uma granada Aqui Vamos lá Morre Não Agora Não vou morrer Não Já era Cadê os outros Em cima Não tem ninguém Cadê Lá embaixo Granada Granadinha Granadinha Pra vocês Aí Acho que um morreu Já era Nossa Tá vindo Tiro de tudo Contra o lado Tem um negócio Tem um negócio Nas costas Já era Morreu 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 A gente vai Pra lá Tá Vamos aqui Faleceu Vamos jogar Isso aqui Pega Esse aqui Já era pros caras e trancou a não vou morrer não em cá em lá em cima lá na torreta aqui eu não vou acertar não então vamos lá né levar um choque que a granada de choque pega essa aérea também tá vindo reforço mais reforço batemos tudo já voltei levando isso aqui ó vou jogar lá neles lá no vermelho não dá nem tempo pro vermelho nossa explodiu tudo mais um aqui ó morre acabou acabou os negócios vamo com essa arminha pra ver se é boa ah tem mais aqui ó vou jogar lá deixa eu achar um aqui pra jogar ali ó foi foi ainda morreu não agora morreu ah que arma ruim corre vou levar esse aqui e cadê lá em cima foi morreram tem mais um aqui vai morrer também morreu morreu só um soco né vamo lá morre morreu cadê esse cara que tá atirando ali ó era o último acho que era o último esse foi o último é é seguro e alguma coisa é não deixa eu ver os banidos usam uma versão alterada do protocolo batonete do covenant é bem fácil de invadir e pronto removi esse lugar do sistema deles estamos seguros pode pousar lá vem o cara hehehe eu tô aliviado mas... disse que a gente já tá indo embora achou aquela arma que você tava procurando? podemos ir agora? overhe Hehehe hehehe Cortana? Mas ela... ela é a culpada de tudo isso. Não é a Cortana. Explique. Mas é confidencial. Permissão concedida. Eu fui criada pela doutora Katherine House para imitar a segurança dessa instalação e prender a Cortana para deletá-la. Cumpri a missão. A Cortana não é mais uma ameaça. E agora ela vai nos ajudar a impedir os banidos. É claro que vai. Acho que concordo. Eu nem sabia o que era um banido até uma hora atrás e até eu reconheço que não temos muita chance. Isso. Isso. É melhor ouvir ela. Você vai matar a gente. Isso é fascinante. Você tenta sobreviver, mas me programaram para morrer. Ah, jura? Já não basta um com tendência a suicidas aqui? Não. Eu quero descobrir o que eu preciso fazer. Espera. Captei um pedido de socorro do NSC. Onde? A origem fica a 4 quilômetros daqui. Esse é o local de origem e pedido de socorro. Essa é a nossa localização atual. Isso era, até dois minutos atrás, uma base de operação avançada dos banidos. Digo era, porque agora é nossa. Chief, do que ela está falando? E agora vem a parte legal. Há mais bases de operação avançada do NSC que caíram nas mãos dos banidos. Quero dizer, nas patas. Eles têm patas. Cada uma está associada a um território. Ela tem um bom senso de humor. Porque está a localização do sinal do NSC que venho rastreando. E mais duas bases. Mark, vamos. Como vamos? O quê? Para lá? O cara está assustadão, hein? É sempre isso. Me deixe em paz, por favor. Posto avançado. Termônios. Missão cumprida. Vamos lá, então. Continua a missão. Vamos partir. Saí vazado. Vamos lá, vai o pedido de ajuda. Muito bom. Depois tem mais espaços para liberar também. É tão bonito, né? Eu tenho uma pergunta. Me criaram para bloquear a Cortana. Mas eu não sei o porquê. O que ela fez de tão errado? Ela era o nosso alvo. Sim, isso eu entendo. Mas... É confidencial. Porque eu não tenho todas as informações. Chief, isso é loucura. Eu vejo banidos por toda parte. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo por toda parte? Que informações a Dra. House passou antes da missão? A House só diz o que as pessoas devem saber. Pilote um Pelican direto para o território inimigo. Ninguém nem vai perceber. Ótima ideia, grandão. Ainda não entendo por que teve que deletá-la. Alguma coisa não encaixa. Adivinha? Eles perceberam. Todos perceberam. E tem uma estrutura dos banidos adiante. Blindada. Muito bem blindada. Vai ter que ficar para depois. Consegue levar a gente perto? Perto? Estamos desarmados. E você quer chegar mais perto? Deixa a gente aqui. Aqui? Não vai mudar de ideia? Tomara que funcione. Porque agora não tem volta. É perto o bastante. Ele vai funcionar. Vai funcionar. Ótimo. Eu vou cair fora daqui. Vai vazar? Então vaza. E eu vou nessa. Vamos nessa. Estamos perto da origem do sinal do NSC. Incerta. Tem muita coisa acontecendo nos canais dos banidos. Continuo ouvindo a torre. Deve ser a estrutura principal que vimos quando chegamos. Vejam. Estamos perto da base que detectamos. Elimine esses monstros. Me leve até o terminal. E mostre o que posso fazer. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos liberar essa base aqui. Então vamos lá. Hora de lutar. Um já foi. Agora é a tua vez. Se foi também. Esse aqui. Já era. Ou eu já era, né? Quase que eu vou também. Vamos missão kamikaze. Mata mais. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais? Bem mortinho, ó. Vem cá. Eu tô aqui, ó. Vou jogar esse aqui nele. Pegou em mim também. Faleci bonito. Cadê o negócio que tá piscando aqui? Aqui, ó. Registro de áudio encontrado. Registro de áudio da UNC. Vamos lá. Preciso de previsão para a arma. 37 minutos e 52 segundos, capitão. Essa coisa aí não vai mais rápido? Acho que é melhor perguntar pra ela, senhor. Faz sentido. A frota de escolta está em posição? Sim, senhor. Temos seis fragatas von Sunny e Apostos. Entendido. Deixe que definam o curso em velocidade máxima. Espero que a gente não fique muito atrás. Não gosto dessa espera. Somos alvos fáceis aqui. Alvos fáceis. Liberou? Deixa eu ver. Isso, eu sabia. Só preciso conversar com o protocolo de segurança dos banidos e... Conversar quer dizer tirar da minha frente porque ele não é nada inteligente e pronto. Agora temos mais uma base. Era você? Afirmativo. E daí, você vai simplesmente reconstruir o NSC? Pedaço por pedaço? A decisão é dele. Só tô tentando ser útil. Ah, e falando nisso... Cada base parece estar conectada à rede de batalhas. E se eu fizer isso... Podemos descobrir o que os banidos estão aprontando. Por exemplo, aqui é algum tipo de posto avançado dos banidos. Propósito. Incerto, mas é bem defendido. Com certeza vale a pena dar uma olhada. E explodi-lo. E aqui tá alguém que só posso descrever como uma pessoa muito estimada pelos banidos. Anotado. O histórico dele é... interessante. Se quiser ver, ele tá no banco de dados. Estão rastreando transponders do NSC também. Caches com informações e equipamentos valiosos. Ah não. Parece que tem vários esquadrões do NSC ocupados, tentando sobreviver. Precisam de ajuda, Tiff. Já dá de mexer no mapa. Já. Tá, e vamos ver o que a gente vai fazer agora, então. Aqui é onde a gente tá. Aqui bota os pontinhos, né. Pra ir. Aqui tem uma base. Pra libertar também. Mas acho que nós vamos passar aqui, ó. Forte de resgate. Acho que nós vamos usar aqui primeiro. E depois nós vamos lá no objetivo. Objetivo fica ali. Vai ser lá naquela torre. A gente veio daqui. Beleza. Vamos lá. O que você acha? Já falei que as chances não são nada boas. O que é? Dá de pedir um carro. Ah, um quadriciclo. Então vamos descobrir o que é aquele sinal. Então vamos lá. Selecionar. Ah, vai chegar um quadriciclo. Ah, show de bola. Agora vai. Tá, e essas outras aqui o que faz? Aqui eu acho que pega a arma. É isso? Ativar. MK50. Então isso aqui é uma... Uma pistola? Não dá pra trocar, não dá pra fazer nada? Tá, pistola. Vamos pegar a pistola que é melhor que essa merda aqui, hein. E aqui, hein. Outra? Tá, é cachorro de pistola, então. Não. Não trocou. Tá. Então vamos vazar. Vamos vazar daqui. Nossa, esses controles é ruim. É movimentado pela câmera. Ele guia conforme bota... A câmera. Não gosto desse tipo de controle. Até o cara parece que tá desproporcional em cima do quadriciclo ali. Tá, vamos nessa. Opa! Nossa, achei que ia bater. Um controlezinho meio estranho. Chegando perto. Perto do posto avançado de que ouvimos falar. Parece uma operação de reapropriação. Ó, onde ele ficou. O que vamos fazer? Desative. Tá, sai daí, cara. E agora? Sentou ali atrás e não... Vamos nessa. O que tem que fazer desse triculo ali, será? Vamos lá. Cadê os caras? Acho que não tem ninguém aqui por enquanto. Acho que já me viram. Vamos invadir isso aqui. Ali ó. Estamos sendo atacados. Um já morreu. Abaixem os silos de combustível. Esse aqui. Não pode cair. Não pode cair. Não pode cair. Faleceu. Um silo? Será que já foi? Vamos ali ver. Matar esses caras tudo aqui. Ele puxou uma arma que estava ali embaixo. Cadê minha arma? Não estou mais achando. Tá, eu quero a minha arma primeiro. Isso aqui é arma. Nossa, que coisa. Agora eu não consigo nem achar minha arma. Deixa eu lhe procurar. Cadê? 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 Nossa, tem um tirão ali também. Cadê a arma? Era para estar... Ah, achei aqui. Agora sim. Morre. Morre. O cara veio para cima. Cada silo de combustível deve ter um controle manual. Escaneia a área. Será que o silo que já deu? Eu acho que já foi então. Morre. Ah, mas o silo que já deu. Então já foi. Deixa eu recarregar aqui. E vamos para o próximo. Tá lá. Vamos para lá. Morre. Parece que tem um tanque ali dentro. É o espanto. É o espanto. Você mata. Já era. Vamos lá. Ah, tá trancado ali, ó. Vamos lá. Para o próximo. O silo foi erguido. Vamos destruir esse silo aqui. Ó, tem uns bichinhos diferentes aqui. Os passarinhos. Hehe. Vai sim. Ó, um já foi. E o outro. Esses aqui são óbvios, hein. Já era. Vamos destruir esse silo aqui. Será que tem alguma coisa específica para fazer aqui? Ou é só jogar a granada? Atirar a dar também? É. Acho que a granada dá certo. Vai explodir? Não explodiu ainda. Tem um comando lá dentro, mas... Por onde é que vai? Será que é lá por cima? Oh, não tá dando certo. Caramba. Olha lá na pontinha lá, ó. Agora foi. Tem um maluco aqui em cima. Vou explodir ele. Jogar lá nele. Pronto pra lutar. Ou ele me explodiu, né? Nossa, eu vou ir longe. Vamos explodir esse silo aqui agora de uma vez, então. Vamos, cuidado para não morrer de novo. Já era para esse silo. Está desligado não. Ele está explodido, na verdade. Está desligado. Próximo. Vamos para o próximo silo. Tá, fica aí aqueles caras chatos. Vem. Morre. Esses caras são mais fortinhos. Tem uma galera vindo aqui. Cadê? Vai, morre. Deu. Agora, talvez. Silo está bem aqui pertinho. Vamos liberar um aqui, ó. E vamos explodir. Corre. Não pegou ninguém. Não pegou ninguém. E vou morrer. Corre também, é. Corre também, é. Ah, não. Não. Tá. Cadê os... Vamos jogar ali. Tem um cara aqui. Morre, cara. Nossa, tem uns tirão lá em cima. Nossa, tem uns tirão lá em cima. Mais um maluco aqui. Vamos jogar granada ali no silo. Vai explodir. Vai explodir. Explode. Explode. Agora vai explodir. O que é? Um já foi. O outro aqui. Esse é o último. Calma aí, já vou destruir. Acabou a granada. Só faltava mais uma para destruir tudo. Ixi, vou morrer. Quase. Espaçam na minha mira. Vem. Esses carinhas são uma viagem. Tá, agora foi. Explode, Silo. Aí. Todo destruído. Temos companhia, Tiff. Vem. Mais companhia. Parece que os banidos estão desmontando e consertando veículos aqui. Não por muito tempo. É, não por muito tempo. Vamos nessa. Morre, faltei mãos e irmãs. Todo nosso horizonte se arqueia no céu. Morrendo a todos nós. Não foi o Covenant que finalmente concretizou isso. Foi a Eityox e seus paridos. Ele deu os primeiros passos desafiadores. E tomou um caminho que os Prophets não podiam seguir. Nossa, tem uma nova aqui em cima. O resultado é o sonho de Eityox realizado. Ah, nem dá, né? Vai se vazar. Esse anel. Agora eu posso lar. Nossa fortaleza. Nossa espada. Deu de falar? Tá, então... Vamos matar todo mundo agora. Pra onde é que é que tem que ir? Pra lá. Pra lá não. Na verdade é aqui. Mas como é que eu chego ali? Deixa eu ver. Esse cara aqui é forte, hein? Nossa, ele tá com uma arma. Caramba. Nossa, o cara tá com uma arma meia forte ali. É, mas morreu também. Morre. Tá, como é que eu faço pra ele? Ele tá fechado. Será que é lá por cima? Vamos ver. Aqui. Não dá. Não tem nenhuma entrada aqui. Achei que era até a entrada era por aqui. Tem um cara com laser ali, ó. Vou morrer. De pistola ainda. Já era. Tá, cadê essa entrada? Nada. Ah, sim. Aqui, ó. Pra ti, ó. Tá, eu acho que é aqui. Não, mas tá fechado? Tem um áudio aqui. Registro de áudio. Registro de áudio dos banidos. Morre. Nossa, agora que eu tô com a pessoa, levei uma galera. É só na cabeça. Morreu? Morreu? Eito. Morreu também. Tá, o que que eu tenho que fazer aqui? O bichinho só engraçado, né? Será que é lá em cima mesmo? Que não. Tá, vamos ali ver, então. Ah, beleza. Tem uma arma de frente tona aqui. Nem dá nada com a pistola. Esse aqui tá sem bala. Vamos com esse aqui, ó. Vamos ver se é top esse aqui. Nossa. Ah, esse aqui é a arma que aquele cara tava. Tem mais nada aqui. Vamos ali. Tem gente pra matar aqui? Tem uns maluquinhos ali, ó. Já era pra esse painel. Agora eu vou matar os caras. Cadê? Morre. Morre tu também. Vamos já levar isso aqui. E vamos jogar nos caras. Ó, vai cair aquelas cápsulas. E já vai um, ó. Ô, esse maluco ficou invisível. Ih, caramba. Cadê? Cadê? Vem aqui de uma vez, cara. Aí, ó. Morre. Morreu? Agora morreu. Tem mais alguém aqui? Vamos lá no outro objetivo. Vamos pro próximo. Vê aquilo? Um Scorpion M808. Em bom estado, inclusive. Pode ser útil. Se você gosta desse tipo de coisa. Nossa, o cara morreu. Ah, gostei. Mais um painel. Ih, mais um invisível aqui. Morre, cara. Ih, me matou. Desgraçado. Agora tu vai ver, cara. Deixa eu só quebrar esse painel aqui. É só tu vir. Pega esse aqui, ó. Pega. Vou lá na casa do chapéu. É isso aí. Missão cumprida. Forte de resgate. Não vai morrer. E tu? Vem cá. Morre aí. E o negócio ali vai explodir. Até que eu gostei dessa arma aqui. Nada melhor do que a minha metralhadora. Mas essa daqui... É boazinha também. O que que tem aqui no mapa? Forte de resgate. Isso aí. Tem aquele tanque ali. Acho que não tem mais ninguém pra matar por aqui. Mais alguém? Vamos lá uma banda de tanque. Se tiver alguém eu já... Já desossa, né? Ah, só esse tipo de... De pilotagem aqui que não é legal. Talvez dê pra mudar nos controles. Mas eu acho que não. Deve ficar ruim pra... Pra atirar também, né? Vamos deixar assim mesmo. Depois a gente acostuma. Vamos abrir aqui o portão. E é isso aí. Não tem mais ninguém. Aqui não. Beleza. Acho que nós vamos ficando por aqui com esse vídeo. E deixar pra continuar no próximo. Pra lá no objetivo no próximo. Daí a gente começa daqui. Bom, pessoal. Então por hoje é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa nossa gameplay. Ó, tem mais um... Um carinha ali. Deixa eu matar ele aqui primeiro. Não pegou. Morre. Deu. Como eu tava falando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo. Senta-lhe o dedo no like. Caso não forem inscritos. Se inscrevam no canal, né? Pra ficar por dentro do nosso conteúdo. Das gameplays que nós vamos trazendo por aqui. Então por hoje é isso. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu!